Aí escuta o ato voando, a cada ano cargalhada R-10, os pilo, fogo, gota, cantando em raja Queixo que chegou, papo feio, é pra redobrar o plantão Monitora a ponta a ponta, sempre passando a visão Na mereta palmeado, vai ficar de cara torta Se brecha fica sem cara, quebra, é vida de novo Eu aviso aqui lá nas 11, o plantão foi reforçado Na mesinha muita infla, na R, campo minato Na estradinha só os cria, 2-9 mantendo a paz Marago, chato, pipão, polícia não sobe mais Na caixa, na favelinha, 4-bic na terrinha Na ata, monitorado, sereno, na sintonia Do cantão, na cascatinha, ferro velho principal Pota o P, lá no cruzeiro pra escutar o arsenal Bota a cara pra tu ver Melhor nem contar com a sorte Que os menor daqui da penha tão arrancando bigode Bota a cara pra tu ver, melhor nem conta com a foto Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Pota a cara pra tu ver, melhor nem conta com a foto Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Bota a cara, bota a cara no tempo Bota a cara, bota a cara, bota a cara Vai Bota a cara pra tu ver, melhor nem contar com a sorte Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode Bota a cara pra tu ver, melhor nem contar com a sorte Os menor daqui da penha tão arrancando o bigode